Música Vocês precisam estar o tempo inteiro fazendo contas mentalmente. É um jogo que vai passando de fases e cada vez vai ficando mais complicado as contas que vocês vão ter que efetuar. Este programa faz parte do eixo mais novo do ensino da matemática no Brasil. O tratamento da informação. Antes de escolher o produto, observa qual... Tratar as informações é compreender dados e saber organizá-los em tabelas e gráficos. A criança deve lidar com a estatística desde cedo, aprendendo a interpretar representações gráficas que no futuro levarão a um melhor entendimento do mundo. Como, por exemplo, acompanhar o raciocínio do professor Hans Roslin nesse vídeo produzido pela televisão britânica BBC. No gráfico virtual, o professor comenta a evolução do mundo ao longo de 200 anos, explorando a relação entre riqueza e expectativa de vida. Europa brown, Asia red, Middle East green, África south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubble shows the size of the population. O gráfico do professor Roslin foi o ponto de partida da nossa investigação. O que é estatística? Para que serve? E qual é o papel que ela tem na informação matemática das nossas crianças? Fomos a Campinas conversar com o professor João Frederico Meia, da Unicamp. Ele já conhecia os gráficos de Roslin. Quando a gente pega informações da sociedade, como que a gente faz isso? Como é que a gente tira informações sobre migração de populações? Como é que a gente tira informações sobre saúde pública? Como é que a gente consegue informações sobre mortalidade infantil? A gente pega números, dados, quantifica e transforma em informação. E aí a estatística é exatamente a ferramenta que você usa para ler o mundo e construir conhecimento sobre esse mundo. 7h12, a gente vai começando essa manhã com 14, 14 quilômetros de vias congestionadas em São Paulo. Quando você sai de São Paulo, diz assim, tem um engarrafamento de 3 quilômetros em Jundiaí. Não são 3 quilômetros exatamente, mas você tem ideia se você vai passar da Bandeirantes para Anhanguera, porque o engarrafamento é de 1,5 quilômetro. Então essa decisão é tomada em cima de um resultado estatístico. Que a gente está usando estatística não como um fim em si mesmo, para aprender fórmulas da estatística. Está usando estatística para, como diz o Paulo Freire, ler o mundo, para entender o que está acontecendo na vida. Com salário, com poluição, com poluição do ar, com engarrafamento, com trânsito, com violência, com desemprego. Estatística para a cidadania. João Frederico Meier citou o filósofo, matemático e pintor dinamarquês Oles Covis Mose. Autor de diversos livros, como Educação Crítica, ele defende que o ensino da matemática atenda aos objetivos das pessoas. O professor Oles disse que a gente tem que ter, em primeiro lugar, quando a gente aprende alguma coisa na área de matemática, de matemática aplicada, de estatística, história, geografia, português, o que for, a gente tem que ter um conteúdo crítico. Eu sei por que eu estou estudando aquele assunto. Dois, eu tenho que ter uma distância crítica, ou seja, eu tenho que olhar para a resposta que aquela ferramenta me deu, que, por exemplo, o uso da média em estatística. Eu olho para aquilo assim, é, essa é o que a ferramenta me dá. Mas será que isso serve para a pergunta que eu faço a respeito da minha vida? A professora Lorena quer colocar os seus alunos em dupla hoje. E ela precisa descobrir quantos vieram à aula para ver se é possível formar pares. A Escola Estadual Pedro Voz, na Zona Oeste de São Paulo, é considerada uma instituição de destaque pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado. Aqui existe um projeto de educação integral que usa o computador para reforçar o ensino da matemática. E olha quem estava lá, a estatística. Cada corzinha do gráfico é de um animalzinho. Agora olha para mim o desenho dos patos. Quantos patos tinham lá no sítio? Não, olha lá, a barriga roxa. Quatro. Tinha mais galinha ou mais patos? Mais galinha. Por quê? Porque as galinhas eram doze. Aqui eles não vêm para aprender aula de informática. Mas como esse computador pode modificar as aulas ou ajudar a auxiliar na sala de aula. Se a gente pega, utiliza esses gráficos constantemente, essa leitura vai ficando cada vez mais fácil. Pode perceber que não é algo impossível de ser feito. Mesmo para crianças de seis anos, que é o primeiro ano, eles conseguem ler o que está escrito naquelas imagens. Então é só um dado a mais que precisa ser utilizado. Depois dos pequenos do primeiro ano, a professora Lorena dá aula para alunos de quinto ano. O assunto ainda é estatística, mas o exercício exige um pouco mais. Agora vocês têm um gráfico com duas informações, onde vocês vão ter que comparar as informações de uma semana com o da semana seguinte. Então tem lá. Após uma pesquisa do que as crianças queriam ganhar de Natal, elas responderam com três alternativas. Então elas tinham celular, computador e videogame. Quantas crianças foram entrevistadas nas duas semanas? Noventa. Noventa crianças. Vinícius, qual o presente preferido das crianças? Videogame. O videogame. E qual a diferença das crianças que preferem computador da primeira semana para a segunda semana? Dez. Dez crianças. Então cada informação aí é dado de acordo com essas colunas. Tudo bem? Ali ele está aprendendo a organizar dados de forma diferente. A reconhecer que os dados podem ficar cada vez mais enxutos numa tabela ou num gráfico. Então eles aprendem a resumir, aprendem a raciocinar em cima daquilo. E é lógico, a leitura de gráfico e tabela é extremamente importante para qualquer pessoa em qualquer ponto da vida. O que a professora Lorena disse é parecido com o que João Meier falou no início do programa. Vamos ver de novo. Que a gente está usando estatística não como um fim em si mesmo, para aprender fórmulas da estatística. Está usando estatística para, como diz o Paulo Freire, ler o mundo. Para entender o que está acontecendo na vida. A professora e pesquisadora Celis Pazandim Lopes é doutora em matemática pela Universidade Estadual de Campinas. A linha de pesquisa dela aborda especialmente o ensino da estatística. Mostramos a Celis alguns vídeos que gravamos em escolas. E perguntamos. Por que é importante aprender estatística desde cedo? A sociedade contemporânea tem um volume de informações grande e também muito rápido. E as pessoas se confrontam com essas informações diariamente e, consequentemente, elas vão precisar fazer análises e tomar decisões frente a isso. Quando você faz essa análise, você volta para o currículo de matemática e você vê que a matemática teve que trazer alguns conteúdos que não faziam parte do currículo. E no Brasil, então, a gente tem a chegada também dessas discussões e chega com os parâmetros curriculares um novo bloco de conteúdo para a matemática, que é o tratamento da informação. Celis se refere aos parâmetros curriculares nacionais, criados em 1998 pelo Ministério da Educação. Veja o que diz a recomendação para o ciclo 1 do ensino fundamental. Os assuntos referentes ao tratamento da informação serão trabalhados neste ciclo, de modo a estimularem os alunos a fazer perguntas, a estabelecer relações, a construir justificativas e a desenvolver o espírito de investigação. A finalidade não é a de que os alunos aprendam apenas a ler e a interpretar representações gráficas, mas que se tornem capazes de descrever e interpretar sua realidade usando conhecimentos matemáticos. No meio da conversa com a professora Celi, lembramos de uma explicação recorrente para as dificuldades que as crianças enfrentam no aprendizado da matemática. Mais especificamente está relacionado à questão da abstração, tá? O aluno das séries iniciais tem menos abstração que os alunos das séries finais. Para as crianças é muito difícil, exatamente pela abstração. Eles ainda não estão, assim, com a questão da abstração muito ainda construída, né? Esse vínculo da matemática muito ligado a uma capacidade de abstração revela uma concepção de matemática que o professor tem que é fruto da formação que ele teve. Isso é um grande complicador. Por quê? Quando ele olha para isso é porque ele teve aquela matemática que era centrada em definição, demonstração, exemplos, exercícios. Agora, nem sempre a atividade que a gente propõe é que tem que apresentar ruptura com a abstração, né? Por que que os professores se referem tanto à abstração? Porque quando eles pensam uma atividade matemática, eles pensam uma atividade que exige uma capacidade de abstração, e aí ela não é compatível com aquela faixa etária. Você vê que o conhecimento de algumas ideias estatísticas desde a infância vai permitir à criança uma análise de situações da realidade. Então a gente não está falando, assim, de você trabalhar com situações formalizadas desde cedo com a criança. Mas a criança teve vivências de mapear o seu universo. Na Escola Brasílio Machado, Zona Oeste de São Paulo, experiências do cotidiano aproximam as crianças da linguagem da estatística. Clique em colunas. Clicaram? Sim. Vamos aguardar um pouquinho que vai gerar para nós um gráfico, certo? Como neste exercício, para entender o sobe e desce dos preços. Observe novamente a tabela. Olhem o arroz. Vocês observaram? Sim. Olhem as cores do gráfico. O arroz começa com que preço no mês de setembro? 8,50. Olhem o gráfico. No mês de outubro? 8,19. E no mês de outubro? E no mês de outubro? 5,20. Talvez o arroz é produto nesse período que tem a maior queda. E as crianças hoje fazem escolhas até pelo próprio uso da tecnologia, o próprio acesso à internet, ter que optar por um site ou por outro, analisar a veracidade de uma informação dentro de um site ou de outro. Então, isso traz ao currículo de matemática uma necessidade que vai para além do domínio da aritmética, da álgebra, da geometria. O que nos preocupa muito? Quando o professor limita o trabalho do tratamento da informação, a construção de tabela ou simplesmente leitura de tabela ou construção e leitura de gráficos. A ideia do bloco tratamento da informação é que ele seja muito mais do que isso, mas que você trabalhe de forma interrelacionada a combinatória probabilidade e a estatística. Isso é difícil porque o professor não teve na sua formação. Quer dizer, quando você olha nessa perspectiva, para que o professor consiga pensar um trabalho com a criança nessa linha, ele precisa ter vivenciado isso em algum momento. Ele precisa ter repensado a concepção que ele tem de matemática. O que não justifica é quando você pensa um trabalho de estatística que seja na perspectiva que a gente aprendeu, por exemplo. Aí sim, você não vai conseguir perceber como aquilo tem significado para a criança. O que é fundamental na educação matemática para a infância é que você respeite o universo infantil da criança.